Fala galera da Arte Tecla, tudo bem com vocês? É Manuel Samples aqui na área Galera, vou mostrar pra vocês aqui hoje um pedacinho do ritmo que eu acabei de fazer pra um cliente aqui Forró Blackout, né? Maico doidinho, o carinha aí que é o cantor da banda, né? Tecladista, eu acho E aí o cliente pediu esse ritmo e eu vou fazer o ritmo aqui pra vocês verem aqui como foi que ficou Tá? Todas as variaçõesinhas completas, quem quiser adquirir ritmo conosco Vou deixar o meu contato aí na descrição do vídeo pra quem quiser adquirir, beleza? Então vamos lá pra ver como foi que ficou o ritmo aqui, tá bom? Tchau! 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 É isso aí galera, valeu e até o próximo vídeo com mais novidades pra vocês